A paz do Senhor, queridos professores de primários! Como vocês estão? Saudades de vocês, hein? Hoje nós já estamos na 12ª lição. E olha, a temática da lição de hoje tá perfeita. Ô lição abençoada, assim como todas as outras, né? E diz assim a temática da lição de hoje, vê só. Jesus me ensina a evangelizar a glória a Deus. O objetivo da lição deste dia é que o aluno saiba que devemos falar da salvação em Cristo para todas as pessoas. E o ponto central da nossa lição é falar de Jesus às pessoas. É a maior forma de amor ao próximo. Claro, se eu amo o meu próximo, eu vou desejar que ele também seja salvo. Que ele também vá para o céu junto comigo, não é? Mas para isso é necessário que a gente fale do amor de Cristo a todas as pessoas. E, professor, o Senhor te convida neste dia para fazer com que o seu aluno saia desta aula com o coração cheio de alegria em compartilhar Jesus com todas as pessoas, com todos os seus amiguinhos, com todos os seus familiares, tá certo? E para isso, eu trouxe aqui alguns recursos onde você pode trabalhar com os seus alunos para que ele possa, de fato, utilizar e levar o amor de Jesus, o seu plano perfeito de salvação para todas as pessoas. Mas antes disso, querido professor, nós podemos iniciar, claro, com aquela oração abençoada. Pergunta aos seus alunos como é que eles estão, como passaram o final, toda semana, se estão animados para a aula de hoje, tá certo? Procure chegar com antecedência para organizar sua salinha. E como proposta, professor, também, né, para este dia, não sei se vocês perceberam, mas olha o cenário como tá, cheio de bandeirinhas. Sim, professor! Então, ó, organiza a tua sala, imprime essas bandeirinhas, a gente vai deixar em PDF com certas bandeirinhas. Porque o amor de Cristo deve ser levado a todas as pessoas, a todas as nações, a todos os países. E aqui nós temos alguns, alguns países, e dentre eles, países também, onde nossos missionários se encontram, levando o índio do Senhor. Olha só, aqui nós temos a Itália, o Peru, o Equador, temos missionários da Itália, tá certo? Temos também no Paraguai, o nosso Brasil, Estados Unidos também temos missionários, em Moçambique, em Portugal, Alemanha, Quênia, Glória. E nesse momento de oração, professor, você já pode, ó, chamar seus alunos e cada um, ó, vai orar e ficar responsável por uma bandeirinha dessa. Para levantar o clamor, uma oração em prol de cada nação, em prol de cada missionário que está levando o índio do Senhor a todas as pessoas, amém? E sem falar, ó, que sua salinha vai ficar até mais animada, mais ornamentada, mais bonita, né? Com todas essas bandeirinhas lindas, tá certo? Mas também temos o nosso corinho, tá bom? E como sugestão de corinho, também vou deixar aí disponível em PDF para que vocês possam imprimir, tá certo? E é aquele conhecido, olha só, do missionariozinho, tá bom? Aí volta, posso ser um missionariozinho e falar de Cristo ao companheirinho, posso trabalhar em minhas férias, manda-nos pôs senho. Aí volta, posso ser um missionariozinho e falar de Cristo ao companheirinho, posso trabalhar em minhas férias, manda-nos pôs senho. Glória a Deus, olha só, olha só quantas formas que este corinho nos ensina que podemos sim trabalhar para o Senhor, podemos ser úteis para o Senhor. Podemos falar do seu amor, aí você pode interagir, professor, com o seu aluno. Neste corinho, crianças, tá falando que a gente pode falar do amor de Cristo em vários lugares. Que lugares são esses, crianças? Aí deixa eles responderem, tá certo? É bom que você leve em prece, professor, porque aqueles que não sabem já vão aprendendo, tá bom? E aí você deixa a tia, no hino diz que a gente pode levar o amor de Jesus na escola, compartilhar Jesus com os meus amigos na escola, muito bem. Ah, também nas férias, quando eu passar de férias eu posso, tem criança que gosta de passar as férias na casa da vovó, vai lá, compartilha o que aprendeu na escola dominical, com os amiguinhos lá na casa da vovó também, com os vizinhos da rua, na igreja, glória a Jesus. E aí, professor, você vai trabalhando já, introduzindo a temática do Ido e do Senhor, que é a temática de hoje, né? Do evangelismo, através desse corinho, tá certo? E já vai servindo como uma introdução. Gente, uma... com relação ao Memória em Ação. O Memória em Ação, eu trago aqui uma sugestão, né? Onde você pode dividir a turminha em duas equipes. Pode ser de meninos e meninas, ou pode ser misturado, você que sabe. E ali, ó, cada um vai receber um envelopinho. Ah, mas o que tem nesse envelope? Gente, olha só. Tem, ó, essas imagenzinhas aqui. Olha só. Uma imagem de um pé, dois pés. Imagem do globo terra. Imagem, ó, de um, uma criança, um megafone. E a imagem da Bíblia Sagrada. E a imagem de várias pessoas. A intenção, gente, o objetivo dessa dinâmica aqui, é que o aluno consiga encontrar o versículo, tá certo? Com base nesses enigmas, nessas imagens aqui. Porque o versículo de hoje, ó, diz assim. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que tá lá em Marcos capítulo 16 e versículo 15. E você pode também, pra ajudar eles, professor, colocar atrás. Ide. Aqui atrás, pequenininho, ó. A palavra ide, nos pés, tá certo? Por todo mundo. E você coloca atrás, por todo mundo. E pregai. Pregai o quê? O evangelho. Olha só, atrás também. A toda criatura. A todas as pessoas. E ali, ó, ganha, professor, a equipe que conseguir montar primeiro, tá certo? E eles podem sim, ó. Assim que eles virarem, podem mexer, podem virar. Eles vão ver aqui atrás, ó, a referência. Então, professor, você já pode, ó, dar uma dica pra eles. Crianças, aí temos a referência. Se vocês vão procurar na Bíblia, que vai ser mais fácil pra conseguir montar o versículo. E a equipe que conseguir montar primeiro vai, ó, ganhar, tá certo? Mas também, professor, você pode elaborar algumas plaquinhas, olha, com as mesmas imagens. Da terra, dos pés, representando o id, das pessoas, da palavra de Deus, da criança no megafone. E você também pode distribuir entre as crianças e pedir para que elas se organizem, pra que elas coloquem o versículo em ordem, tá certo? Também você pode trabalhar com essas plaquinhas, tá bom? E outro detalhe também, professor, que eu trouxe aqui, com base nessa temática de ir, né, e levar o amor de Cristo a todas as pessoas, trouxe aqui alguns recursos. Nessa caixinha aqui, neste baú, nós temos alguns tesouros que falam do plano perfeito da salvação. Olha só, você pode confeccionar este baú também, tá certo? É, de caixinha de sapato, tá bom? E aqui, ó, você pode ir tirando e falar do plano de salvação para os seus alunos. Você ensina, né, o que cada imagem representa, tá certo? Por exemplo, esse castelo aqui, amarelinho, representa o quê? Representa o céu, porque diz na palavra do Senhor que Jesus Cristo, ele não está morto, ele ressuscitou e foi para o céu preparar um lugar para cada um de nós, para que a gente possa morar juntinho dele. Mas tem uma coisa, com o coração sujo, cheio de pecado, a gente não pode entrar lá. Não tem como entrar no céu com o coração sujo, cheio de pecado. E aí, professor, você aborda a criança, tá certo? E pergunta para ela, ou crianças, o que vocês entendem sobre pecado? E aí, cada uma vai dizer e você vai também norteando as crianças, tá certo? Mentir é pecado, crianças? Desobedecer papai e mamãe é pecado, crianças? E aí, você vai, né, jogando para elas. Só que, gente, diz, né, na palavra do Senhor que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Aí, você pergunta, crianças, se Jesus morreu aonde? Na cruz. Mas ele permaneceu lá na cruz? Não, ele ressuscitou. E aí, ó, Jesus Cristo ressuscitou. E quando a gente convida Jesus para morar no nosso coração, de um coração sujo, cheio de pecado, ó, o nosso coração fica limpinho quando Jesus entra. Ele limpa o nosso coração de todo pecado. E assim, ó, nós podemos crescer como uma árvore. É, e dá muitos frutos até a vinda de Jesus. Diz na palavra do Senhor que é necessário que a gente cresça na graça e no conhecimento de Cristo. Professor, esses recursos você pode até pegar imagens mesmo da internet e colocar dentro, tá certo? Para trabalhar com seus alunos de forma bem prática, tá bom? Professor, outra também, outro recurso interessante que eu trago aqui para vocês é esse dadinho, olha, onde o aluno pode confeccionar o dadinho. Vou deixar em PDF também disponível para vocês, olha aqui. E nesse dadinho tem aqui representando, olha, o castelo, o coração limpo, o coração sujo, cheio de pecado, a cruz de Cristo, tá certo? O mundo e aqui a arvorezinha, tá certo? E você pode dar para o seu aluno, ele vai pintar, ele vai recortar. Você que sabe, professor, também a questão do tempo que você leva, né? Da quantidade de alunos que tem. Então, se você já puder levar cortadinho, porque talvez tenha muito aluno, é pouco tempo, então você já leva cortadinho, dá para eles só para pintarem, tá certo? E eles podem levar para casa. E você pode até deixar uma oportunidade na própria aula para que cada um fale um pouquinho do seu dadinho, né? Aí você vai sondar o que eles aprenderam. Então, primeiro, se você deseja fazer esse dadinho, é necessário que você leve e você faça com eles, tá bom? Ensine eles, para que eles, quando chegarem em casa, eles possam passar para o seu papai, para a sua mamãe, o que eles, a mensagem que traz esse dado, cada símbolo, cada imagem dessa, tá bom? E outro detalhe também, professor, é a questão do... Me veio à mente, né? Por que não falar Jesus te ama em libras? É. Diz na palavra do Senhor, como ouvirão? Se não há quem pregue. E a gente precisa pregar, anunciar o amor de Cristo na língua, no idioma das pessoas, não é isso? E a língua do surdo é a libras. É a libras. Então, você pode até ensinar para o seu aluno, caso alguma vez ele se encontre com algum amiguinho surdo, ele já vai saber fazer Jesus te ama na língua brasileira de sinais. Olha como é, ó. Com esse dedinho aqui, ó, você vai apontar-se, ó, na palma da mão. Esse sinal aqui representa Jesus. Jesus ama você. Olha só, simples e fácil, né? Eu tenho certeza, professor, que as crianças vão amar e vão ficar na torcida de encontrar algum amiguinho surdo, algum tio, alguma tia surda, para poder fazer esse sinal. Jesus ama você. Tá certo? Lembrando sempre, professor, da expressão. A gente não pode falar, Jesus ama você. Não! Tem que falar com cara de alegria, tem que ter expressão. Jesus ama você. Amém? Então, professor, você vai passar não apenas o sinal, mas atentar para os alunos a fazer a expressão, tá bom? Que é tudo para a comunidade surda, a expressão também, tá bom? E, além disso, professor, a gente pode trazer também, professor, esse globo aqui, ó, onde você pode até perguntar a eles, né, sobre os países que já trabalharam durante todo esse tempo, né? Doze países a contar com hoje, e ali você pode, ó, tá trazendo este planeta Terra. E no final, todos juntos podemos fazer uma oração. Mas também, professor, além disso, é possível você elaborar com seus alunos envelopinhos, onde eles possam escrever convidando algum amiguinho para vir na próxima aula da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Ou no próximo culto da igreja. É uma forma também, né, de evangelizar, chamando amiguinho para vir para a igreja. E você pode confeccionar esses envelopes e eles distribuírem para os amiguinhos dele, para que a próxima aula possa vir mais visitantes, amém? Querido professor, foram esses os recursos. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, comenta, compartilha, dê sugestão também, tá certo? Paz do Senhor! Boa aula para vocês! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br Ou nosso celular 819-8883-2755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba eadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.